Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma Kevin e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2 Estamos aqui hoje nessa quinta-feira, dia 28, com um Hux fantasma Por que fantasma? Primeiramente ele apareceu no calendário de eventos lá, num vídeo que o Mário fez lá no começo do mês Depois simplesmente ele sumiu de todos os calendários de eventos Então a gente não sabia se ele ia vir, se ia vir, se não ia, o que ia acontecer No fim ele veio, junto com ele veio um portal misterioso aqui, que eu vou ver do que é Caçada a chefão, a esteja sabia que era do rei Et, tudo bem Eu não vou estar jogando, não tenho estrela, também não me interessa muito Então vamos lá ver o que esse Hux trouxe pra gente Será que ele trouxe aquela habilidade que está sendo vendida no pacote festivo? Vamos ver, é o post-festa o nome do pacote Por que eu peguei o girassol? Seria o mais lébado Sei lá Vamos lá, né? Fazer o que? Ui Dinheiro a gente tem Opa, temos uma habilidade ali, ótimo Beleza Olha o cadrone vermelho, cara Finalmente alguma coisa diferente no Hux, cara Valeu Demorou muito Demorou muito mesmo Então vamos comprar esse Eu não vou pagar quem ficar nesse chapéu, mas nem ferrando E é só isso que eu vou comprar daqui Então Bora viajar pra casa Trocar de personagem Equipar o Alcadrone vermelho E vamos ver Como ele é Quer dizer, eu já sei como é que ele é Eu não lembro Estou sendo sincero, não estou lembrando como é que ele é Eu não lembro qual drone que era o melhor Eu acho que o Alcadrone vermelho não era o melhor O melhor era o outro dronalho no caso Deixa eu Vou confirmar agora, tá pessoal Eu não lembro mesmo Tá, o Alcadrone vermelho É o que metralha bastante Não, é Não era o bom mesmo Infelizmente veio o pior primeiro, né Ó Ele solta 3 rapidinho Tira bem pouco Tem que acertar bastante mesmo É Não é Ele carrega bem rápido Isso é igual o Dronalho O Alcadrone, no caso Mas não tira muita coisa não E o golpe dele tira 6 Deixa eu ver Acho que 6 é o máximo Vamos ver se eu acertar aqui Ó Matou um pelo menos É 6 é o dano máximo Acho Deixa eu ver se está crítico Nossa Não está pegando em nada, cara Eu acho que 6 é o máximo 5 no crítico ali É É 6 mesmo Não, está aqui Infeliz 7 Tirou um 7 ali Eu vi um 7, hein Alguém deu um 7? Ó pessoal Essa é a única coisa nova Que a gente tem no Hux O Portal Misterioso É uma repetição Um dos bols mais difíceis Que eu já joguei aqui, né Esse precisa de trabalho em equipe mesmo E assim Tem que estar afiado Fora isso Tem a sua Cadrone vermelha Que se eu lembrasse que era esse Eu não ia comprar Esse daqui de 500 Eu não acho que vale a pena Esse daí Para 500 Mas fazer o que? Agora já foi Tarde demais Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu e Falou